É isso aí, quem é dragões da real aí, não grita? Boa noite, família dragões da real Eu quero ver vocês cantando com a gente assim, ó Deixa fluir O ventre O ventre O ventre Com todo o amor Que eu também sou Dragões de hoje canta a perda Eu quero ver vocês cantando Vamos lá, gente, vamos lá Deixa fluir Deixa fluir O ventre O ventre Com todo o amor Com todo o amor Que bonito Que eu também sou Dragões da real Que eu também sou Que eu também sou Deixa fluir O quê? O ventre O ventre Com todo o amor O ventre Que eu também sou Dragões da real Que eu também sou Dragões que hoje canta a perda Vamos aí pro chão, gente! É isso aí! Alô, presidente do Pará! Alô, minha filha da linha! Alô, minha filha da linha! Aquele da chefe! Alô, minha filha da linha! Alô, nossa almonia! Alô, nossa comunidade! Alô, minha coisa real! Agora, sua gente! Four, cinco, quatro, três, dois, um. O verde é vencer na vida Com todo o amor, Deus abençoou E agora o Senhor me canta O verde é vencer na vida Com todo o amor, Deus abençoou E brilhou, brilhou A luz do meu amor, do seu reino Oh, velha frieza Regenerado do solo fértil Que beleza, mistério No fundo do mal, a luz do meu amor A glória flora, é Tem que lutar para sorrir Toda mulher é uma fora Pra proteger e defender Com a linda E tem a vida com disposição Ela é a morte da família Receita o lugar Tirar a maior Vamos lá, o fim da procura Eu não sei o que vai dormir Nossa senhora do exame A verdadeira Você é vinheta toda a sua família Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Os meus filhos me conhecem para o meu É o melhor do que eu já quero Sem saber não é bom então O mais bom é meu Os meus filhos e sua proteção E eu quero ver meu Deus em coração Pra que eu cura a sua partida E o que é pra eu Os meus filhos nessa vida E o coração chama você Pra que eu cura a sua vida Que eu cura a sua emoção O verde é que eu cura a sua vida Com todo o amor Que eu cura a sua vida E eu quero ver meu Deus em coração O que é pra eu O verde Com todo o amor E é ruim E me ouvir A luz do meu amor Do que eu recebo Com toda a sua vida Com toda a sua vida Com toda a sua vida E eu quero ver meu Deus em coração E eu quero ver meu Deus em coração Com toda a sua vida E abraçando essa barriga Com o quê? Com o quê? Nossa senhora! E abraçou! E por anos, por anos, a vida Nessa luta de Deus é um patrão É troca da família, é um patrão Seja na mão, é um patrão O meu Deus é um patrão Os caras de sua proteção E eu quero ver sem oração Pra colocar sua patina No meu caminhão Com o seu Deus é sua menina De coração chamar você Pra salvar a minha vida Deixa por mim A sua proteção O meu Deus é sua menina No meu Deus é sua menina E a grandeza de Deus é sua menina Deixa por mim A sua emoção O crente É crescer na vida No meu Deus é sua menina E a grandeza de Deus é sua menina E a grandeza de Deus é sua menina E a grandeza de Deus é sua menina É, sem ser um patrão E a grandeza de Deus é sua menina E a grandeza de Deus é sua menina E a grandeza de Deus é sua menina Vamos lá pegar as duas mulheres, a tesoura E a tesoura da família, a tesoura Se na palha, não pode ser, o filho da sua força É gostoso de ser, só que a tesoura É a tesoura da família, a tesoura E a tesoura da família, a tesoura de uma cruz Vamos lá, para a tesoura As duas mulheres, a tesoura de um barão É a tesoura da família, a tesoura A tesoura da família, a tesoura E a tesoura da família, a tesoura O coração é bom, busca a paz de sua proteção E a tesoura da família, a tesoura de uma partida E o teu cabelo, a tesoura da família E agora vou chamar você, pra te dar uma querida vida E a tesoura da família, a tesoura da família E a tesoura da família, a tesoura da família E a tesoura da família, a tesoura da família E a tesoura da família, a tesoura da família E a tesoura da família, a tesoura da família E a tesoura da família, a tesoura da família E a tesoura da família, a tesoura da família E a tesoura da família, a tesoura da família Ó, foi na mulher, Deus é de novo, nos anos metros de liberta Que espera o surgar a conhecima, a flor e a dona É, é que nos atrapalhe o futuro, se derrubar a mulher Para que eu deixei, eu te venho, eu te venho Acesse o nosso site www.fema.org 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 www.fema.org Acesse o nosso site www.fema.org Maravilha, maravilha, esse foi o Salvador de Número 2.